Ó, gente, ela tá usando aqui um salto pra tentar igualar o meu tamanho, tá bom? É claro, porque senão fica muito feio. É, pelo amor de Deus. Você só quer que senti o Nanica aqui no vídeo, né? Não, eu quero parecer mais alto. Tá vendo essa casa aqui? A gente já vai começar a treta falando sobre a altura. Oi, meus amores! Oi, gente! Hoje eu tô aqui mais uma vez com o meu príncipezinho. Mas dessa vez é pra estrear um quadro novo e nosso, sabe? Com ele, fazendo parte sempre desse quadrinho, né? É, agora eu tô fixa aqui, né? É. E qual é o nome do quadro, B? Tretas de casal. São as tretas vividas por nós e a gente quer expor também. Não necessariamente as pessoas, mas as tretas. Às vezes a pessoa não quer falar o nome e a gente pode expor aqui também. Vai ficar uma coisa bem legal. É verdade. A nossa ideia é a seguinte. Nós vamos contar pra vocês algumas tretas que já rolaram entre a gente, entre nós dois, né? Que foram bastante, né? Em quatro anos e meio, é claro que rola treta. E ainda vai ter muita treta que vai rolar. É, mas com uma pessoa como você, gente, é difícil, né? Cara, é de pau esse homem! É, você tá... É agressão já, já começamos com agressão aqui no bagulho, entendeu? Mas é assim, vai rolar muita treta, já rolou muita treta. E a gente vai tentar contar pra vocês e vocês também mandarem um e-mail pra gente contando a treta de vocês. Que o e-mail é tretadecasal.com, a gente vai deixar o link do... Tretar, sem S. É. Treta de casal, né? Isso. Arroba hotmail.com. Tem que ser de casal. A gente vai deixar aqui certinho aqui na caixa de informações. E o tema de hoje é um tema que eu adoro falar. Na verdade, já tava engasgada aqui, tava doida pra dividir com vocês. Que é sobre meu namorado vai pra balada sozinho. É isso. Então vamos lá, gente. No começo do nosso relacionamento, tipo, há quatro anos e meio atrás, o Ezequiel, ele era o baladeiro, né? Só queria saber de balada, só queria saber de ir. Mas ele tinha um porém, um pequeno porém, ele só achava de ir sozinho. Não. Era assim, no começo era. No início era. Assuma. É, sim. Então, aí a gente ficava na época e ele ia muito pra balada em casa. Aí eu falei assim, ah, se ele pode, eu também posso. Aí eu peguei e fui pra balada sozinha com uma irmã do amigo dele, do melhor amigo dele na época. Ele deu um pitch, mas um pitch. Tipo assim, a gente nem namorava, a gente só ficava. Mas a gente era aquele combinado que só ficava com ele e ele só ficava comigo, né? Então era que, tipo, você era namorado, né? A gente só não era subida mais, mas era. Falou que, ah, não, porque mulher minha indo pra balada sozinha. Aí ele queria ir pra balada sozinho e não me levava. Ué, cansei de te chamar também aí agora. Hoje em dia eu te chamo e te perco e você não vai. Hoje em dia. Mas é diferente, amor. Também mulher ir pra balada sozinha hoje em dia é muito perigoso. Naquela época também. Olha que machista. Não, mas não é perigoso? Não é perigoso? Não, isso é machismo. É machismo. Não é perigoso? Perigoso é, mas a gente sabe se virar, meu filho. Ah, sabe? Claro que sabia. Você podia, também podia. E isso me irritava muito. No começo eu achava assim, cara, ele vai pra balada sozinho e ele deve ter outra. Por que você não me levava? Ué, amor, porque geralmente isso aí é homem. Isso aí é jeito de menino e eu vou estar te levando lá. Só você. Como é que você já saiu comigo nesse jeito de só ter homem? Aí você, tanto só de você... Aí já começa a reclamar a noite inteira. Na real, na real, na real. Nós dois temos estilos musicais diferentes. Ele gosta de eletrônica, só... É aquela tuti-tuti a noite toda que você não aguenta mais. Ela assim, vou mudar o disco, vou mudar um pouquinho. E eu gosto de uma coisa mais eclética. Eu gosto de toque funk, eu gosto de toque um pouquinho de hip-hop, um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de... até sertanejo universitário eu gosto. Então, assim, eu gosto de vários ritmos pra poder dançar e não enjoar. É claro que eu tenho a minha preferência pelo funk. Por quê? Porque eu gosto de funk. Tá bom. Entendeu? É, porque eu acho que é uma música mais dançante e tal. Eu gosto de funk, mas não esses funks proibidão. Eu gosto mais, assim, tipo, Anitta, Lecha, Ludmilla. Eu gosto desses, assim, mais assim, mais leve, entendeu? Tipo funk melody, né? Que eles falam. Eu acho que é. Melody? Não, esse melody não. Funk melody. Ah, tá. Funk pop? Eu não sei qual é o nome que eles usam agora, né? Mas é esse funkzinho aí, mais moderninho, tipo Anitta, Lecha e tal. Até que, quando esse que eu começou a me levar realmente pra balada e que eu fui ver aquela balada chata, eu falei, hum, eu prefiro ficar em casa. Eu não queria ir porque era um saco ir, mas eu também não queria que ele fosse. E sempre tinha treta. Como é que funcionava todas as vezes que você ia pra balada? Eu perturbava ela, perturbava, perturbava, perturbava. Aí, quando ela decidia ir, ficava com a cara fechada a noite toda, não deixava eu curtir, enfim. A gente não curtia nada e acabou... Ela não deixava você curtir? Não, eu só ficava na mesa. Tipo, gente, olha só. Não, presta atenção. Vamos lá. Vou ter que te interromper. Eu não ia. Eu ia deixar ele contar, mas... Deixa eu falar. O Ezequiel era o seguinte, ele ia pra balada, ficava lá a noite toda, porque as baladas de eletrônica geralmente acabam tipo 8 horas da manhã. Balada normal, ó, acaba 4, 5 da manhã, ali eu já tô esgotada, louca pra procurar minha cama. A dele não, a dele acabava 8 horas da manhã. Então eu ficava aguentando até 8 horas da manhã ali, tipo, bizoiando, cheia de sono, cansada, e eu ficava no meu cantinho. Aí ele falava que não conseguia curtir porque eu tava ali isolada. Ele queria que eu ficasse ali... A noite toda também com ele, mas não dava, gente. Não aguento isso tudo. E também eu tinha vergonha de dançar, e os amigos dele falam assim, ô, garota, tá dançando tudo estranho. Porque eu não sabia dançar, tudo bem que dança de... Minha senhora sacudia o corpo. Mas eu tinha vergonha. Ficava na minha internet da vida, botava um fonezinho de ouvido, ficava vendo vídeo, entendeu? Sentada no sofá. É, ué, eu ia fazer o quê? Era assim mesmo. Ou quando eu ia sozinha, que ela desse dia não ia, ela ficava o tempo todo querendo falar comigo no telefone. Não, porque eu ficava bolada, gente. Aí eu tinha que ficar com ela conversando, e lá no... Onde eu, pô, eu queria ir pra escutar uma música, pra eu se divertir, eu tinha que... Você tinha que ficar, não. Você ficava, porque tu também ficava com medo. Gente, eu sempre terminava com ele quando ele ia sozinho. No começo, né? Foi no começo. Isso não, isso foi bem no começo do nosso relacionamento. Agora tem um bom tempo. Quando Ezequiel sai, eu saio junto, e mesmo assim, ele demora muito pra sair. Hoje em dia, é mais relax, que ele sai uma vez na vida, outra na morte, então tá tudo aqui. Mas no começo de relacionamento, você vai confiar no cara, o cara tá numa balada, sozinho, cheio de moleque, com fogo no rabo, porque tem moleque que tem fogo no rabo. Por mais que era eletrônico, as moleques ficam... A gente tinha muitas essas tretas no início. Hoje em dia é mais relax, até porque a gente já tem... Já tá burro velho, né? Burro velho. Já tá quase 5 anos, então, pô, tranquilo. Ela tem que se adequar aos meus gostos, pra ela é defeito, e eu aos gostos delas, que pra mim pode ser defeito. Exatamente. E nessa questão de balada, hoje em dia a gente faz assim. Como eu falei, raramente Ezequiel sai. Não, eu gosto ainda. É, não, você gosta de sair, assim como eu também gosto. É, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que é raro. Você não sai com a frequência que você saia antes. Ah, porque é verdade. Antes era tipo assim, ele queria sair... Antes eu não fazia nada, eu só estudava, fazia um... Hoje a gente faz muito mais coisas. É verdade. Então, a prioridade acaba sendo o outro. Tem muita coisa a se fazer. É verdade. Ainda bem que eu não passei a situação com você. Porque tem meninas que é muito baladeira, e o cara não gosta, e tipo, eu acho que dá mais errado. Eu até gostava de sair pra remelecer um pouco e tal, às vezes, gente. Mas nunca fui muito de sair. Quando ele falou pra mim que não gostava, eu falei assim, poxa, eu tenho que respeitar a vontade dele, né? Se eu quero estar com ele, se eu quero que o nosso relacionamento dê certo, a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas. Então, quando eu tava com muita necessidade de sair, com muita vontade de sair, é que eu quero escutar uma balada que eu gosto hoje. Ele pegava, por mais que ele não gostava, ele ia junto comigo. E a mesma coisa, ele. Quando ele ia, eu acolhava, hein, né? Deu um saco. Tentava fingir, cara, de... Ai, tá legal, mano. Uhul. Na verdade, não tá gostando nada. Então, eu acho que o relacionamento é isso, né? Você abrir mão e tentar equilibrar. Nem pra mais, nem pra menos. Vamos tentar fazer um negócio assim que dá certo. Né? Claro. Breve, a gente volta com tretas de casal. Mande as tretas de vocês pra gente estar relatando. Se quiser, pode mandar o nome também. É, se você quiser que apareça o seu nome, você fala o teu nome. Aí a gente pega e fala, ah, fulana de tal que mandou, te manda um beijo. E vamos abordar em cima da tua treta. Treta aqui rolando contigo aí, né? E a gente vai adaptar com o meu. Tô nem aí. Assim como a gente vai voltar com outras tretas que já rolaram entre a gente, né? É, já tem um monte aí. Espero muito que vocês ficam gostando. Clique muito no gostei. Eu não deixo Ezequiel falar. E vocês vão achar o sábado. Vamos ver, eu vou comentar. O que que tu fala demais? Mas é porque esse tema foi especial pra eu falar. Assim como tem tema... Pô, amor. Tem tema que vai ser especial pra ele falar. Aí vocês vão ver Ezequiel falando. Clique em curtir, se inscreva. Se não inscrito, no caso. E é isso. Beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye. Tá chovado. Chau de cachorro. Aí, ó. Deu certo. Tá vendo o meu vídeo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.